Eu tô chapada vários dias, mas sempre na colheria Porque sabe, eu penso mesmo em lugar Eu sei que eu sou o cidadão, eu pego Eu não esqueço, eu sei mesmo que tá aqui pra nós somar Eu quero uma mina no jet, com uma honete Mas sem cometer um 5-7 Porque sabe que eu sou do corre, mas com conduta Foi o que plantei, hoje eu corei a fruta Dentro do solo nasceu, eu bulei outro Eu tô sem camisa, vou lhe andar quebrada Já chamei a gata pra dar um peão mais tarde E a gente volta só de madrugada Vacila na fruta, busquei o verdola, não pode faltar Mari Rucana, combustível de maluqueiro Eu sei que ela adora o nak dos olhos vermelhos Que traz MT e rachitina, deixa ela molhada e senta o balanço Eu tô contando essa grana, não quero amigos Aproveito de verdade cada segundo que eu estou vivo Não tem rumo da morte, então tropei mais dois comprimidos Eu pego as cadenas, sinto o faro Eu e o Jesus fico em choque, chiva zega na minha mão Logo um treinado de lacoste, subi com o sangue, tão falando do meu nome Meu nome nem pica pra posar na sua boca Nas costas eu sei que cê é foda e paga de homem E na frente a frente parece uma vadia louca Gira, gira, vai mudar, vai gira Ontem eu tô ali embaixo, amanhã eu tô lá em cima No bololão, no toque do vapor Nem pica no vento, sinto o cheiro do caô Mal marulado, o cheiro de erva doce Ela se interessa, pergunta se rola hoje Mas rola sim, mas bota aqui em casa E vem depois das oito e tô livre na madrugada Eu tô chapada vários dias, mas sempre na correria Porque sabe, eu penso mesmo em lucrar Eu sei que sou um verdadeiro peleco Eu não esqueço, eu sei mesmo quem tá aqui pra nós somar Eu quero uma mina no jet, com mal anete Mas sem cometer um 5-7 Porque sabe que eu sou do corre Mas com conduta, fui eu que plantei E hoje eu colhei a fruta